Oi, eu sou a Gabs e bem-vindos a mais um vídeo no canal Bloops Tudo bom, gente? Vocês estão bem? Espero que sim Hoje a gente vai ter um vídeo um pouquinho especial aqui que estão meio nostálgica, tá? Não sei, é uma sensação meio estranha que eu tô meio estranha hoje porque eu tô nostálgica Caso vocês não me sigam no Twitter e seguem a página lá do canal, no Facebook, no Instagram Minha conta no Instagram Dia 10 de abril o canal fez dois anos, dois anos! Dois anos! Cara, dois anos é muito tempo, é muito tempo e eu nunca tive reatos Saia vídeo toda semana, exceto algumas exceções que eu tava tipo doente morrendo Mas foram pouquíssimas exceções que não teve vídeo E eu tô assim meio pra baixo, que vocês sabem que eu sou normalmente um pouco mais louca Porque estou nostálgica e pensando em todos os momentos que tive E tudo que eu passei pra chegar aqui onde eu tô hoje Eu tô muito mais séria de momentos, eu não sei, eu acho que estou perdendo a minha essência Eu acho que eu preciso de alegria na minha vida Mas, enquanto eu não acho essa luz do fim do túnel de novo, dessa minha loucura de sempre Eu acho que o BlockBeef precisa fazer comeback Eu acho que é isso Se o BlockBeef fizer comeback e anunciar que eles estão indo juntos pra outra empresa Saindo da Seven Seasons, eu acho que é aí que eu fico loucona de novo Eu acho que aí eu fico alegre, não sei Mas, gente, enquanto eu não acho essa luz do fim do túnel pra mim mesma Estou trazendo um grande, maravilhoso presente pra vocês Essa é a coisa mais incrível que eu só fiz no canal Vocês têm que me dar muito, muito amor Porque olha as coisas que eu descolo pra vocês, gente Nem eu consigo isso, tá? Nem eu consigo isso Eu acho um absurdo, tá? Mas vamos lá Dois anos de canal Bloops e vocês acham que teria uma coisa de sorteio? Claro que não vai ter uma coisa Vão ser três Três coisas! E vocês querem coisa melhor do que ingresso pra eventinho Gente, se liga aqui, vem na minha Porque não é sucesso Aqui é sucesso E caso você ainda não me siga no Twitter, no Instagram Vai lá, clica aqui nos links depois do vídeo Pra você me seguir Porque vai ter sorteio lá também Nas próximas semanas É sério Quem é amigo Quem é amigo avisa é Eu ia falar Quem avisa amigo é Eu não tô bem Quem avisa amigo é Então me segue lá nas redes sociais Que vai ter sorteio Só vai ser pra quem me seguir no Instagram e no Twitter Então fiquem indicados Vamos lá Pra cegas do sorteio E o que vocês vão ganhar? Cara, vocês tem que me agradecer muito Fala Eu te chamo gatos aqui embaixo Porque assim Show! É show os prêmios Lembra da KS Entertainment Que eu fui No Kpop Day Que teve vlog Um vlog super, super legal As meninas estão fazendo já outro evento Que é o evento com o nome mais incrível Que eu já ouvi na minha vida Arraia de Seul Cara, eu ouvi esse nome Eu falei Mano, eu amo vocês Cara, que nome incrível de evento Porque é o que? Mistura o que? Brasil e Coreia E o que é a melhor época do ano no Brasil? Festa Junina, né gente? Quem acha que na festa junina A gente não pode ser amigo, entendeu? Porque assim Canjica quentão Vinho quente O primeiro sorteio então Vai ser só pro pessoal de São Paulo Infelizmente Porque dia 26 de junho Vai rolar esse evento Na Associação AIT do Brasil Eu falo AIT Me lembro do AIT Eu tô falando certo O nome do lugar Eu não sei Mas é uma associação lá na Liberdade Aqui em São Paulo Então esse primeiro sorteio Vai ser só pro pessoal de São Paulo Não sei Mas se você quiser Vim de outro Outro estado Outra cidade Pra vir no evento Também se inscreve aqui no sorteio Que você pode ganhar, né? Nunca se sabe Aí não precisa pagar o ingresso E como sempre A KS fez uns eventos Muito, muito legais Mano Vai ter tipo Correio elegante Vai ter o sorteio Vai ter muita gente legal Vai ter eu de novo Vamos lá no evento Gente Vai ser muito, muito legal O Kpop Day foi incrível E agora essa mistura De festa junina com Kpop Acho que vai ser melhor ainda E eu vou deixar Todas as informações De ingressos aqui embaixo Também Caso vocês queiram Comprar diretamente Eu tenho certeza Que vai ser um evento Incrível E eu espero ver vocês lá Vamos Sério Vão ser dois ingressos Sorteados aqui no canal E tudo que você precisa fazer Pra participar É o seguinte Você tem que estar inscrito No canal Gloobs Você tem que dar um like Nesse vídeo Você tem que se inscrever No canal da KS Que vai estar aqui embaixo O link na descrição E Importantíssimo Você vai ter que comentar Aqui embaixo Eu quero ir no Arraiá do C1 Você tem que escrever Exatamente como tá aqui Gente Que eu vou colocar lá No sorteador Desse jeitinho Então se não estiver Desse jeitinho Não consegue Você não vai ser escolhido Pra ganhar o ingresso Vocês podem comentar Quantas vezes vocês quiserem Com contas no YouTube Que estejam inscritas No canal da KS E no canal Gloobs Estejam com like nesse vídeo Fechou? O resultado desses ingressos Vai sair no dia 26 de maio E eu vou postar no Instagram No Twitter Me segue em alguma dessas duas redes sociais Que eu vou avisar Quem ganhou E vocês vão ter 24 horas Pra entrar em contato comigo Pra passar os contatos em RG Nome completo Isso aí O segundo sorteio É show, hein? É show, literalmente É show Gente Estão sorteando Um ingresso Para o show do monte Monte, meus amorzinhos Lindíssimos Que vão vir aqui pro Brasil Agora em maio Eles estão quase chegando A KPS Entertainment E o K-Pop Kingdom Disponibilizaram esse ingresso Pra vocês E vocês podem participar De qualquer cidade Que vocês queiram Então esse ingresso De fã-meeting Só fã-meeting Vale pra qualquer Uma das cidades Que eles vão fazer A tour deles Esse sorteio Vai ser super, super, super relâmpago O resultado vai sair No dia 20 de maio Vai sair em todas As minhas redes sociais Então fiquem ligados A única coisa Que você tem que fazer é Estar inscrito No canal Bloops Deixar seu like Nesse vídeo Nesse vídeo E se inscrever No canal da K-Pop Kingdom Aqui no YouTube Eu vou deixar também O link aqui embaixo E você tem que comentar Nesse vídeo Só nesse vídeo Gente Não pode comentar Outros vídeos Senão não vale Você tem que comentar Eu quero ver o monte Em E a cidade que você quer ver eles Fechou? Eu vou estar no de São Paulo Cobrindo tudo pra vocês Vai ter vlog aqui no canal Mas segue as datas Da turnê deles Dia 24 de maio Eles vão estar no Rio de Janeiro Pro primeiro show da turnê Dia 26 em Recife Dia 27 em Belo Horizonte Dia 29 em Porto Alegre E dia 30 Aqui em São Paulo No Teatro Gamaro Onde foi o Mask Vocês lembram? Tem vlog do Mask Aqui no canal também Eu sei que vai ter muito show De K-Pop Mas se você tiver a oportunidade Também de comprar o ingresso Compre Vai valer muito a pena E quem sabe você não ganhe Um fan meeting E compre o restante dos eventos Né? Pode ir lá no Fansign Fala oi pro Zopa Né? Não sei Gente É isso pro vídeo de hoje Desculpa Essa loucura Desculpa estar meio pra baixo aqui Porque estou meio Nostálgica Lembrando da minha vida E todos os momentos Que passei aqui com vocês Mas sempre importante Se você não for inscrito no canal Se inscreva E mesmo que você não queira Participar dos sorteios Não sei como você não quer Participar dos sorteios Mas deixa seu like no canal Porque é assim que o Youtube Percebe que vocês gostam Dos meus vídeos E ele vai mostrar Vários outros vídeos Relacionados Com a minha carinha Lá pra vocês Cara E tem gente que me atura Tipo dois anos nesse canal Eu realmente não entendo Vocês são guerreiros Muito obrigada Pelo apoio sempre E se você conheceu o canal Recentemente Muito obrigada também Vocês me dão muita força No Instagram No Twitter Aqui embaixo nos comentários Vocês sabem que eu sempre amo Ler os comentários de vocês Então comentem sempre Interajam comigo Sério Eu adoro conversar com vocês Mas é isso gente Até a próxima Eu vejo vocês Em breve Tchau 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 Tchau